E aí E aí E aí E aí E aí Abrindo a porta agora para olhar Tudo branco A recenzinha estava normal Vou fazer até bonequinho de neve Acho que dá até medo dele Mas ele tá aqui, vou deixar ele guardando a nossa casa E aí Nada como acordar assim Até a próxima E aí 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 Música Isso aqui é para que isso aqui não fique duro depois e seja ruim de sair Daí eu já estou fazendo tipo uma rampinha aqui Que depois essa neve fica gelo e fica ruim de sair Sai para onde amor? Pois é, que é quem vai conseguir sair Na teoria, por aqui a gente veio ontem A gente pode tentar sair por aqui e depois para lá Ou sair por lá ou por aqui Não sabemos ainda Vamos ver se a gente vai sair daqui Mas não hoje, hoje não A gente vai lá na estrada agora Que é bem longinho, deve ser lá onde está aquela plaquinha amarela Está lá no fundo Vê se a gente consegue sair daqui Aqui é a estrada Olha que bonita essa ponte aqui Com a montanha Não sei muito bem como é que a gente vai fazer para pegar essa estrada aqui Está cheia de neve E agora está começando a criar gelo Então sei Mas a ideia não é sair daqui hoje A ideia é sair daqui amanhã ou depois Vamos ver Aqui que a gente entrou ontem Só que não estava nada branco Estava tudo normal Olha só O lençol na ponta O lençol que a gente está dormindo essa noite Na ponta onde estava úmido Só congelou O que você acha disso, Jéssica? Gelado Aproveitando O dia está lindo O sol apareceu Para botar tudo para o sol Porque está tudo O que não está molhado está mofado O que não está mofado está molhado Então a gente tomou conta aqui do espaço Estamos aproveitando para lavar uma roupa A manta está quase caindo os dedos Assim de tão, tão, tão gelada Que está a água E mais aí Essa manta que a gente coloca embaixo do colchão Para não passar a temperatura do motor E do frio Estava dura Estava uma pedra Estava completamente congelada Agora ela já descongelou Mas está molhada Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver se vai pegar. Não sabemos. Vamos ver se vai pegar fogo. Já estamos gelando uma aqui. Apesar de nem que estava gelar, mas a gente deixou na neve só para não esquentar demais. Vamos ver se vai pegar. Vamos tentar. Acho que tem que ir tentando. Está cheio de neve ainda? Aproveitando já um pouquinho do coco. Para aquecer os pés, porque o negócio está meio congelado por aqui. Mas quem não sabe ainda se o fogo vai de fato pegar, né amor? Não, ele está. A gente tem que meter no graveto para ir secando a lenha. Para depois pegar em alguma lenha grossa, aí sim. Pode ser que pegou. Então não dá para ter que pegou ainda. As tacinhas já separadas para nós tomar aqui umas. É isso aí. É isso aí. O que a gente aproveita para fazer quando a gente faz algum fogo é colocar batata. Enrola no papel alumínio e atira na brasa e deixa um tempo e ela fica massinha. E fica muito gostosa. Daí pode comer com salzinho, pode comer com margarina, pode comer como quiser. Dá para comer até sem sal que fica muito gostoso. Sim, fica bem gostoso. É só tirar na brasa, depois de um tempo crava ela, vê se ficou bom e é isso. Só tem que dar uma virada de vez em quando. Não com os dedos, né? É o que o sistema oferece. É que está abrindo o... Pegou o fogo então, amor? Pegou. Agora dá para ver que pegou o fogo. Estamos tentando descongelar a esponja. Porque ela ficou na rua e congelou completamente. A gente está tentando descongelar ela para ver se a gente consegue limpar pelo menos uma caneca para fazer um chazinho quente. Água? Certamente não tem. Pelo menos as águas do galão. Detergente congelou também. A gente acabou de lavar a louça. E olha como é que está a água do que ficou no prato. Congelando. Bom, agora vamos ver se a Xenia Filomena pega nesse friozinho. A gente já ligou as duas baterias junto. Zero graus, mas certamente está bem menos que isso. E agora a gente começa a aquecer. A gente começa a aquecer ela, o motorzinho. A gente conta até 20 umas três vezes. Aí na última a gente conta até uns 40, 50. Bom, vamos para a primeira tentativa. Viu? Pegou. Só que ela força muito o arranque, assim, quando está muito frio. Daí agora a gente deixa ela aquecendo. Até chegar a uns 10 graus. Quando dá uns 10 graus eu dou uma aceleradinha para começar a carregar a bateria. E aí lá pelos 40 graus, mais ou menos, a gente arranca. E olha que já faz um tempinho que ela está ligada. E o ponteirinho não sai do zero. Mas ele, daqui a pouco, é que ele deve estar ao menos 5, o motor ali, ou menos até. Bueno, agora que chegou nos 40 graus, vamos tentar sair daqui. Detalhe, a gente está, hoje já faz três dias que nevou. Agora a neve já está virada em gelo. Agora é que é o momento que ela é mais resbalosa. Não sei se a gente vai conseguir sair daqui. A gente tem as cadenas, a gente vai tentar sair sem as cadenas, porque a estrada está limpa já. É só aqui dentro, onde não passou nada, aqui está com neve ainda. Então a gente vai tentar sair sem as cadenas, mas talvez a gente tenha que colocar. Vamos descobrir agora. Vamos descobrir agora. A gente vai tentar sair daqui. Nem patinou, está de boa É que não é subindo E aqui já passou carro também Então é isso Esses foram os nossos dias Aqui isolados com o Meve E agora a gente vai na casa de um casal Que na verdade eles passaram caminhando ali Eles nos convidaram, eles tem motorhome também Gosto de viagem e tal E nos convidaram pra ir lá pra casa deles Tomar uma ducha quente, uma coisa assim E a Fxene, vocês viram ali, saiu banho de ovos Então foi tranquilo hoje A gente estava um pouco preocupado, mas a gente nunca sabe direito o que vai acontecer Mas não, deu tudo certo Nem precisamos colocar as cadenas Menos mal porque está bem frio Hoje está bem gelado Não sei se a gente está mais Sei lá, está mais frio hoje parece É, e se gostou do vídeo não esquece de deixar aqui no like, certo? Isso aí, e um grande abraço Tchau! Obrigado.